Turminha do primeiro ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aulinha com a nossa disciplina de geografia. Hoje, vamos fazer a resolução do TD de geografia, vamos responder juntinhos o TD, tá bom? Sendo que, só vou responder um item de cada questão e vocês vão ficar com as demais, tá bom? Vamos iniciar com a primeira questão, pinte os materiais que foram utilizados na construção da sua casa. Temos aqui vários materiais, telha, tijolo, sino, tinta, cimento e areia. Qual desses vocês acham que foram utilizados na construção da casinha de vocês? Será que utilizamos sino? Não, né gente? Sino não faz parte do material de construção. Tijolo? Sim. Areia? Sim. Aí vocês vão pintar o que vocês acham que for utilizado, tá bom? Segunda questão. Marque com um X as cenas que representam o que você faz para ajudar em casa. Qual dessas cenas aqui vocês contribuem para ajudar em casa? Regando as plantas? Arrumando a cama? Arrumando os brinquedos? Guardando as roupas? Qual dessas? Ah, tio, eu ajudo em tudo isso. Em todas essas atitudes, eu ajudo em casa. Então, muito bem, você vai marcar um X em todos. Mas, se você só ajuda arrumando os brinquedos, você vai marcar só aqui, dentro do quadrinho. Viu? Vai depender de cada uma a resposta. Terceira questão. Observe a sua moradia e escreva pelo menos três nomes de materiais utilizados para construí-la. Vocês vão escrever aqui na linhazinha. Usei, lá na construção da minha casa, usamos tijolo. Aí você vai e coloca o nome tijolo. Tinta. Coloca o nome tinta. Aí, procura outro. A peça ajuda ao papai ou à mamãe para dizer alguns tipos de materiais, caso você não lembre. Quarta questão. Ligue a figura da casa ao material que foi utilizado para construí-la. Essa primeira casinha é uma casinha de... Muito bem. Madeira. Vou procurar onde está a madeira e vou ligar a casa para a madeira. Esta outra casinha foi utilizada o quê? Palha. E você vai procurar onde está a palha e liga. Essa outra aqui foi utilizada... Tijolo. Muito bem. Procure tijolo e liga. O arquiteto pinta as paredes, verdadeiro ou falso? Sabemos que é falso. O arquiteto não pinta a parede. Então, aqui eu vou colocar a letrinha F. Segundo parênteses. O engenheiro faz os cálculos das estruturas? Sim, né? Então, aqui eu coloco a letrinha V. O pintor faz a planta da casa? É com vocês agora. Próximo. O mestre de obra fiscaliza e ordem do trabalho? Será? Sexta questão. Observe as imagens e escreva o nome dos profissionais responsáveis pela construção de uma moradia. Temos esse profissional aqui. O que ele faz? Pinta a parede, né? É o pintor. Muito bem. Esse outro profissional aqui, o que ele faz? Ele está com uma maletinha, com uma chave. O que ele faz? E este outro está com uma mulher, tijolo. Então, cada um deles tem a sua profissão. Ele faz algum trabalho na construção de uma moradia. Você vai escrever o que ele faz, tá bom? Sétima questão. No sítio, Clarice e Júlia encontravam várias construções. Ordenhem as sílabas e escrevam o nome do material usado em muitas dessas construções. Letrinha A, tem Delmará. Sabemos que essa palavra está errada. Vou colocar ela em ordem. Vai ficar a palavra Madeira. Forma a palavra Madeira. Você escreve aqui ao lado. Letrinha B, Men, Cé, Tó. Também está errado. Você vai colocar em ordem e escrever aqui para descobrir a palavra. Letra C. A A Areia. Areia. Muito bem. D. Jó, Ló, Ti. Também está bagunçada. Você vai organizar ela e tentar descobrir a palavra. Oitava questão. O que o mestre de obra faz? O que ele faz, gente? Vocês lembram? Isso mesmo. Ele ordena, né? E fiscaliza a obra. Vocês vão escrever aqui na linhazinha o que ele faz. Nove. O que o eletricista faz na construção de uma casa? Pense na resposta. A gente falou várias vezes sobre esses assuntos. Então, é com vocês a resposta. Décima questão. Agora é sua vez. Seja um mestre de obra e construa uma casa no espaço abaixo. Então, aqui você vai construir a sua casinha, a sua moradia, tá bom? Chegamos ao fim da nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E que agora é a sua vez de responder o nosso Terezinho com muita atenção. Capricho na letra. Se fizer uma letra graúda, apaga. Porque sabe que quando chegar aqui, que eu ver, eu vou colocar observação. Então, é melhor fazer logo bem feito do que fazer duas vezes. Capite bastante na letra, viu? Preste atenção quando for escrever, para não escrever palavras erradas. E chegamos ao fim. Um grande beijo. Ó, atenção na tarefinha. E até a nossa próxima aula. Tchau! Tchau!